Olá, pessoal! Hoje eu trago pra vocês mais um modelinho de pano de prato aí, espero que vocês gostem, né? Um aproveitamento de retalhos bem simples. Então, vamos lá pro passo a passo. Vamos fazer esse pano de prato aí. Então, vamos lá, pessoal. Pra gente fazer nosso pano de prato, eu peguei tirinhas e cortei no comprimento de 15. Então, eu tinha bastante tirinha ali, fiz em tons de verde, e eu cortei no comprimento de 15. A largura, elas não são iguais, tá? Tem umas maiores, outras menores, aí não importa, só pra fazer nosso barrado, né? Então, não importa a largura da tua tirinha, tá? Aí, eu cortei aqui umas em tons de verde, cortei no comprimento, né? Aí, eu vou usar um bordadinho inglês, eu vou usar o que eu tenho aqui, é um viés, é aquele pronto, né? Então, também tem o verde aqui, vou usar o verde. Eu também tirei no computador, coloquei na tela do computador, coloquei a folha na frente. Isso aqui é aquela folha 4, né? Folha sulfite. E tirei a maçã, passei aqui pro meu papel termocolante, a maçã e as folhas, e vou usar os tecidinhos verdes, que eu vou fazer aquela maçã verde. Então, é só isso que eu vou usar pra fazer o meu pano de prato, tá? Então, eu vou começar fazendo, emendando aqui as tirinhas, tá? Depois que eu emendar as tirinhas, a gente vai usar esses dois, o pano de prato, por último, a gente vai fazer a aplicação das maçãs. Tá bom? Então, vamos lá, eu vou começar a emendar as tirinhas aqui. Aí, você faz como você... É tons de verde, elas são todas tons de verde. Elas estão todas no tamanho de 15, já cortei no tamanho certo, mas a largura não é igual, a largura, elas são... é diferente. Eu trouxesso no começo e no final. E aí E aí E aí E Tchau, tchau. 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 Então, depois que você costurou, você mede, ele vê se deu certo no pano de prato, né? Tem que passar por menos um centímetro e meio cada lado, né? Aí, se deu, então tá bom. Então, agora a gente vai costurar o nosso bordado em inglês, nesse barrado que a gente fez agora, né? A gente vai colocar direito com direito, né? E vamos fazer uma costurinha, né? Tchau. 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 Aí, a gente corta o excesso do nosso bordado e vamos posicionar o nosso pano de prato, né? Dessa maneira que vocês estão vendo aí. A gente coloca em cima, né? O pano de prato tá com o direito pra cima. A gente vai fazer essa dobrinha pra encaixar bem certinho ali o barrado. Dos dois lados, a gente vai costurar primeiras laterais pra ficar bem certinho. E depois, a gente vai costurar em cima do bordado inglês ali, tá? Primeiras laterais. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, gente, agora que a gente costurou as laterais, a gente vai fazer uma costura em cima do bordado ali, pra fazer o acabamento, né? E pra não desfiar o cecidinho que a gente fez, que a gente emendou. Então, a gente faz esse pé de máquina, né? Pra ficar fixado o nosso barrado, tá? Então, essa parte tá pronta. A gente vai colocar agora o viés, né? Eu tenho o viés ali verde, como eu tô fazendo tons de verde, tô usando o que eu tenho de verde ali. É um viés, aquele estreitinho, né? Tem o largo e tem o estreito, né? Esse é o estreitinho. Eu vou abrir ele, vou dobrar a pontinha, e vou costurar um lado, depois vou costurar um outro. Tá? Bem simples. Pra fazer o acabamento ali, né? Do nosso barrado. Dobrei a pontinha, e vou posicionar com que ele fique, ele pega o meu pano de prato e o meu barrado. Dobrei a pontinha, e vou botar a pontinha, e vou botar a pontinha, e vou botar a pontinha. Então, gente, agora eu dobro e faço o acabamento, como eu tô mostrando pra vocês, tá? Só vou trocar a linha da máquina, que eu tô com linha branca, e o viés é verde, então, eu vou trocar a linha de cima da agulha, vou colocar a linha verde. Dobrei a pontinha, e vou botar a linha branca, e vou botar a linha branca, e vou botar a linha branca. Então, pessoal, agora eu vou cortar, vou recortar o meu papel ali, vou separar as maçãs e as folhas, né? Aí, eu vou passar no tecido, pra fazer a aplicação no pano de prato. Então, eu coloco o meu tecido do lado avesso, né? E coloco a maçã nessa posição, com a parte lisa do termoculante pra cima, a parte áspera, que tem a cola no tecido. E passo o ferro bem quentinho. Eu liguei agora, meu ferro não tá bem quente, eu vou ligar, pra ele esquentar mais. Agora, esquentou, agora ele grudou. Tem que ser um ferro bem quente, né? Pra ele soltar aquela colinha e grudar no tecido, que ele vira um adesivo, no caso, né? Então, eu vou fazer um ferro bem quente. Então, eu vou fazer um ferro bem quente. Então, eu vou fazer um ferro bem quente. Então, esse papel termoculante, ele tem um... ele vira um adesivo, né? Você tira aquele papel, o papel dele, a colinha fica tudo no tecido, né? Então, por isso que é termoculante. Termoculante, porque também a gente tem que usar o ferro de passar, né? Tem que colocar o ferro em cima, como vocês viram ali. Aí, você posiciona no teu pano, da maneira que você acha melhor, né? Eu fiz maçã verde, você pode fazer qualquer outra fruta. E depois, você pode fazer um caseado ou um zigue-zague, né? Então, vou fazer um zigue-zague e vou mostrar pra vocês bem pertinho. E aí, você pode fazer um zigue-zague. Então, tá pronto. Vocês viram que eu fiz com o zigue-zague, né? E eu fiz o zigue-zague, também o cabinho aqui da maçã, tá? Das duas maçãs, eu fiz o cabinho, fui costurando com o zigue-zague, com a máquina e fiz, né? É bem simples, né? Você pode fazer esse caseado à mão, também, né? Dá de várias formas. E esse aqui, eu fiz também, eu fiz com a maçã, com três tecidos, ó. Com um pedacinho de tecido, né? E essa aqui eu fiz inteira. E fiz só uma folhinha. Daí, aqui, ó, eu vou fazer diferente. Em vez de fazer que nem eu fiz aqui, que eu costurei, né? Eu costurei. Aqui, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar uma tinta. Eu tenho bastante tinta de tecido, que eu faço pintura em tecido, né? Então, quem tem tinta em casa, pode fazer assim, ó, tá? Eu molhei o meu pincel e vou fazer assim, ó. Fiz um cabinho ali. Pra não ficar sem... E aqui, também, eu vou fazer, ó. É bem pouquinha tinta, só pra fazer um cabinho, ficar bonitinho ali, né? Deixa eu abrir aqui, que é melhor. Ó. Fica assim. Eu vou só ajeitar esse aqui, ó. Deixar mais fortinho aqui, ó. E pronto. E fica assim, ó. O cabinho pintado. Então, você pode pintar ou você pode fazer na máquina de costura, como eu fiz ali, com o zigue-zague mesmo. De qualquer maneira, dá pra fazer, fica uma graça. Então, é isso, gente. Eu queria mostrar pra vocês esse aproveitamento de retalhos e mais uma ideia aí de pano de prato, né? Eu sei que o pessoal faz prato pra vender. Então, sempre é bom ter ideias novas, né? Vocês podem, a partir dessa ideia que eu fiz, vocês podem fazer outro, de outro modelo. Eu fiz com maçã verde, pode fazer em tons de vermelho, pode fazer outros tipos de fruta, né? É só uma ideia pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, dão joinha lá. Né? Se inscreva no canal quem não é inscrito, pessoal. Que vai ter sempre novidade no canal. Quero agradecer todas as pessoas que se inscreveram no meu canal, as pessoas que comentam. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.